fala pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo aqui no multicanal de novo estou aqui no shopping china tá galera já vai dando aquela moral aí aquele like pra gente e ativa o sininho para você receber as notificações aí eu mereço galera hoje é domingo né estou aqui ralando pra vocês magali você já conhece de outros vídeos é da procurada no canal e que a magali já tem vídeo comigo atualmente ela está agora aqui no shopping china não foi excelente notícia que já é uma colega nossa já é conhecida então vai facilitar muito né hoje vamos mostrar impressora impressora então fala pra gente nessa torna vai empreitado está no departamento aqui de eletrônicos né está no departamento de informática então o pessoal vem aqui no shopping china tem um monte de opções pra vocês agora aqui vamos mostrar um pouquinho o que tem de então vamos lá fica à vontade microfone até ela vai mostrar o departamento com a gente vamos lá galera você está procurando impressora chegou no lugar certo vamos lá aqui temos a impressora da elton aqui é toda a linha que vende tinta já tudo tinta né isso aí você já pode ver que tem com wifi aí alguma já faz cópias e esse por exemplo da brother da bombada lá no brasil é verdade é muito ótima qualidade que ela já faz 13 mil páginas então seria essa daqui né isso daqui 13 mil páginas em preto e colorido tem 1 mil páginas e também aquele mesmo sistema de refil de carreira de refil de carreira e olha só isso chegou eu muito legal porque ele é uma impressora portátil portátil aí você foi esqueceu do trabalho tinha algum documento que entregar então aí você não falar mandou na impressora ele é a bateria pode levar em qualquer lugar não precisa ir na tomada pode estar dentro de um carro uma coisa né tudo isso aqui são cartuchos tudo cartuchos tudo legal esse por exemplo é cartucho é muito bom canal 80 dólares isso aí depois tem um que é a lei que já é uma linha mais profissional né lei é só preto mas é o que mais economista na hora de com a impressão né 69 dólares galera essa é só impressora só imprime só imprime aí você quer muito funcional tem que imprimir está nem já tem wifi legal aí temos tudo não é bem bacana mesmo a linha completa que galera ht brother tal então o preço galera o preço tá aqui na tela daqui a pouco eu vou fazer um tour aqui bem devagarinho e daí eu coloco um slow motion para a galera ver o preço normal né e depois temos insumos claro que não pode faltar a tinta então assim galera essa aqui foram as impressoras tá eu vou deixar rolando na tela daqui a pouco vou fazer um tour aqui com vocês e daí alguns produtos do outro a gente mostra o preço que a galera reclamou que eu vim aqui não mostrei preço então vamos mostrar o preço então agora é o seguinte magali vai mostrar pra gente os insumos galera que não adianta você comprar impressora aproveita já leva uma tinta ali eu te garanto eu imprimo bastante na minha casa levei e ou da impressora não acabou ainda e eu tô com lá guardado então tem o resto da vida lá tinta a gente vai mostrar pra você agora vamos lá magali pessoal conforme eu falei pra vocês a gente vai mostrar os insumos pra vocês tá e antes da magali começar a falar eu vou dizer o seguinte você tem tanto a parte de litro quanto a parte menorzinha a gente vai mostrar pra você e você vai ver se a vantagem levar ou não vamos lá magali aí quem tem escritório né de advocacia alguma coisa né aí essa tinta é só para as pessoas que fazem pressão de sublimação a de sublimática tem todas as cores da preta ciana magenta e amarela outra linha que é outra marca é também da praia também é uma linha paralela uma linha paralela que é um pouco mais barato né 5 dólares a galera é um pouco não é o produto original mas também são produtos de qualidade porque a china não ia por um produto que não seja de qualidade é assim pessoal se você não sabe como é que funciona a impressora ela tem quatro tintas tá ela tem a preta ela tem a ciano né que azul a magenta que é mais para o vermelho e amarelo então a combinação dessas quatro cores você imprime qualquer coisa a galera então tá aí os preços na tela a etiqueta você sempre vê o táxi free que tem a senha o imposto é tem mais um é dez por cento a média então você tem dez por cento galera temos aqui o toner que são para as impressoras da lei ser aí tentou nem colorido também pessoal com as mesmas cores que a gente falou e ser colorido né tudo legal e são as de cartucho das mais antigas e paralelas aí galera então se você tem uma pessoa mais antiga em casa não joga ela fora não vem aqui compra tinta aqui ó você vai se dar bem ó 22 dólares somente o preço bem acessível bem bacana né é de mais quantidade já de mais quantidade e depois temos os cartuchos que são da marca da sua da marca hp a gente vai mostrar lá né também tem toner aqui né e aqui tem aquelas menorzinha né esse daqui é pra uma é um rotulador é uma etiquetadora é uma etiquetadora é uma etiquetadora que tá bombando assim podemos mostrar aqui ó legal pessoal vamos vamos mostrar então esse etiquetadora que eu tava falando pra vocês esse daqui você pode fazer aqui é colocar o que você quer e pode colocar pelos cabos e inclusive pelas etiquetas da roupa interessante tem várias cores né várias formas letras de você fazer fazer cabeamento também a pessoa bem bacana isso aqui é eletricista né eu preciso como que vocês falam eletricista o fato de cabeamento de rede de internet também tem que indicar tudo e aí por bem bacana bem bacana bem bacana tem essa coisa e tem uma forma que legal galera teclado já é corte então bem fácil de digitar e tem várias cores ali a pessoa bem legal então bem bacana 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto